Fala nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo, sejam todos bem-vindos ao canal Flatavares. Vamos começar esse vídeo falando sobre os nossos centravantes, atuações deles pela seleção brasileira, um pela principal e outro pela olímpica. Gabigol ontem até que fez um gol, só que estava impedido, ele teve várias chances que ele desperdiçou, mas o importante é que o nosso centravantes apareceu no jogo, isso é importante. Só que, cara, quando eu olho para essa seleção, dá até desânimo, tristeza. Ontem eu vi uma Neymar Dependência, como sempre a gente vê isso, um time sem criatividade, sem agressividade, sem profundidade, totalmente diferente do Flamengo, que tem profundidade, agressividade, é um time que marca em cima da bola, não deixa o adversário pensar muito. Então, a seleção brasileira até esse momento não tem essa característica. E foi um jogo com muita falta de técnica, né? Foi um jogo muito chato, apesar do Brasil ter ganhado, mas muito ruim a atuação do Brasil. Agora, do outro lado, a seleção olímpica até que estava jogando bem, dominando o jogo, foi até injusto o placar, né? E o Brasil perdeu de virada. O Brasil estava ganhando de 1 a 0, depois deixou empatar e depois tomou a virada. E o primeiro gol saiu dos pés de Pedro, nosso centroavante, que fez o gol de pênalti. Até que jogou bem, o Gerson também jogou. Mas é isso, a atuação de nossos jogadores apareceram no jogo. Gabigol marcou um gol que não valeu, teve chances, desperdiçou, né? E o Pedro que marcou pela seleção olímpica. Esses são os nossos jogadores ativos aí pela seleção brasileira. Agora eu quero falar sobre a manifestação dos jogadores da seleção principal contra a Copa América. Ontem, após a vitória da seleção principal, o Cassimiro falou um pouco sobre isso, mas ele disse que após o próximo jogo, tanto ele e o Tite vai falar sobre essa situação, ele deixou bem claro que essa reunião que teve antes do jogo não foi só com jogadores europeus, ele desmentiu os jornalistas. Ele disse que também jogadores aqui da América do Sul estão unidos nessa questão. São todos, não tem exceção, tá? Estão todos contra a Copa América. Aí algumas pessoas estão falando, por que eles não se manifestaram antes, agora querem se manifestar? Aí eu queria saber a opinião de vocês. Eles estão certos se manifestar contra a Copa América? Deixa aqui nos comentários do vídeo, porque a sua opinião é muito importante para todos nós. Agora queremos falar sobre Gerson, que está indo embora do Flamengo, ele não é mais jogador do Megão, ele assinou o contrato na ação. Ele está na Sérvia com a seleção pré-olímpica, tá? E ele recebeu uma cópia do contrato, já assinou. Esse contrato vai até cinco anos. Ainda não é oficial o anúncio do jogador, porque ele não vai viajar para a França para realizar exames e se apresentar. O que acontece? Ele vai ainda jogar as Olimpíadas e também na ação rubro-negra. A questão da Copa América, ele vai jogar alguns jogos no Flamengo, né? E ainda vai poder ter uma despedida de qualidade aí, que ele merece, cara. O jogador está saindo do Flamengo, mas ele merece o nosso respeito. O jogador que fez muita coisa aqui. Ele trouxe títulos para a gente, isso que é o mais importante. Ele trouxe Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa. Ele fez gol aqui no Maracanã, na Recopa, onde o Flamengo levantou uma taça. Está entendendo? Ele foi muito importante. Então, só temos a agradecer pelos trabalhos, pelo serviço do jogador. E estamos juntos. Sucesso no Olimpíada de Marcelo, meu irmão. Estamos juntos. É isso daí, nação rubro-negra. Essas foram as notícias de hoje do nosso Megão.